Joãozinho, como é que anda o seu trabalho na UAB Nacional? Você que está à frente da Coordenação Nacional de Interiorização da Advocacia, que é a sua atuação, quais são os projetos, quais são as ações que foram realizadas nesse ano de 2022 e o que esperar para 2023? O pessoal que está em casa, o que é exatamente essa coordenação? Bom, a Coordenação Nacional de Interiorização da Advocacia é um órgão, e eu me digo que estou sendo o ministro do presidente nacional. Para as pessoas poderem entender, a diretoria nacional tem seis coordenações nacionais e esta coordenação foi criada esse ano e eu tive a honra de ser o seu primeiro coordenador, porque desde o período da eleição eu venho demonstrando ao presidente Beto Simonetti de que havia necessidade do Brasil, da UAB Nacional, ter um olhar mais voltado para a advocacia do interior, conectando com a advocacia que está nos grandes centros. E aí nós assumimos esse cargo, certamente pelo trabalho que foi feito aqui na UAB Paraíba, quando não houve mais distância e nem diferença entre o litoral e o sertão da Paraíba, foram atos que foram praticados lá e aqui e nós levamos essa bandeira para a UAB Nacional. Deixa eu dar o primeiro fruto aqui do nosso trabalho. Foi feito um levantamento agora recente e esses números foram divulgados há 15 dias, 20 dias no máximo e 50.4% da advocacia do Brasil está no interior dos estados. Nós temos 1 milhão e 300 mil advogados e aí mais da metade desses advogados e advogadas estão no interior. Então nós estamos trabalhando na Coordenação Nacional de Interiorização para a advocacia que é em maior número, vamos assim dizer, para o maior número de advogados que estão no interior. E estados, por exemplo, como Rio Grande do Sul, como Rio de Janeiro, como São Paulo, tem uma quantidade maior de advogados no interior do que na própria capital. E o que é que se pretende com essa coordenação? Ter um olhar de dignidade, ter um olhar igualitário para quem está lá. O que é que tem sido feito? Primeiro, um grande levantamento dos problemas, das dificuldades e olha o que quem está falando. É um advogado que vive, que trabalha e que se sustenta advogando no interior do estado da Paraíba, no alto sertão deste estado e sabe, portanto, os percalços, as dificuldades e os problemas que se enfrentam para se advogar em uma cidade como essa ou em cidades parecidas como essa, que faltam estrutura, às vezes falta a presença do magistrado, às vezes falta uma presença maior do poder judiciário, às vezes os honorários são menores porque as pessoas são mais carentes. Então é preciso que a OAB chegue diante dessas dificuldades para que as pessoas possam se sentir apoiadas. E o que é que nós fizemos? Além desse levantamento desses problemas, Já fizemos ações, por exemplo, entregando para todo o país cursos online e gratuitos para a qualificação da nossa advocacia. Já fizemos o lançamento da Pedra Fundamental da Subsessão Litoral Oeste na região metropolitana de Fortaleza. Inauguramos em agosto salas em Maceió, lá em Alagoas. O nosso presidente Beto Simonetti, no mês de agosto, andou nas cinco regiões do país fazendo e desenvolvendo um projeto que nós criamos chamado Conversa com a Advocacia. Nós fizemos também a inauguração da Subsessão de Lages em Santa Catarina, a inauguração da Subsessão de Cianorte no Paraná. Estamos em vias de finalizar e vamos agora, por exemplo, no dia 1º de setembro, 1º de dezembro, desculpe, inaugurar sala e escritórios compartilhados em Aracaju, Sergipe. No dia seguinte, no dia 2º, estaremos em instância também na cidade de Sergipe para a inauguração da sua Subsessão. Ainda no mês de dezembro, no dia 7º, estaremos em Sinop, no Mato Grosso, ao lado do presidente Beto Simonetti, ao lado do tesoureiro da UAB, Leonardo, para entregar a uma Subsessão lá em Sinop. Estamos concluindo um grande espaço compartilhado, por exemplo, na região metropolitana, a 30 quilômetros de Brasília, em Taguatinga, para entregar a advocacia. E nós temos, na verdade, entendido de que a interiorização da advocacia, o grande percurso, é a grande caminhada. De forma que a gente vai conseguir, pelo OAB Nacional, e por uma decisão muito direta do presidente Beto Simonetti, entregar a nossa advocacia, melhor estrutura. E eu tenho certeza que, no final desses três anos, a advocacia do interior estará mais aparelhada, mais apoiada. Inclusive, para terminar, acabamos de adquirir 2,2 milhões, 500 kits de informática para entregar, a partir de fevereiro do ano que vem, para escritórios compartilhados, para salas, para subsessões, para advogados que estão no interior. E, por fim, estamos lançando um grande aplicativo, ele está em formatação, para que o advogado e a advogada saibam onde a OAB está, quais os serviços que ela oferece, inclusive quando está no interior. Porque na capital é fácil. Eu sei onde tem a OAB. No interior, talvez não. E eu preciso saber onde ela está, o que ela oferece. E isso é uma forma de aproximar a advocacia do interior e da capital, não havendo mais diferença entre um ou outro advogado. Nós somos todos da mesma OAB, pagamos uma mesma anuidade e precisamos dela, o mesmo olhar. É essa a minha missão que estou cumprindo, me dedicando e, enfim, dividindo o meu tempo, porque, além das minhas outras atribuições, a cada 15 dias eu tenho que estar em Brasília, dois ou três dias cuidando e trabalhando ao lado da diretoria, especialmente o presidente Beto Simonetti, que virá Cajazeiras, virá o sertão da Paraíba, virá o nosso estado entre fevereiro e março do ano que vem, para uma grande caminhada. Vamos desbravar em dois ou três dias, andando as nossas 11 subseções para se aproximar e conversar com a advocacia.